Olá, coleguinha do meu canal Jardim do Ed Forte abraço a todos, vocês estão curtindo, visualizando, se inscrevendo no meu canal Deus abençoe todos vocês Estamos aqui, num ambiente muito natural Onde eu passei minha infância, minha adolescência Vindo tomar banho aqui nesse rio Ele tinha uma parte de pedras aqui A gente só encontrou uma pedra ali, na beira do rio E não tinha essas árvores não, esses abuchos na beira do rio não Não tinha esses arroados também não Mas eu lembrei que aqui Tem uma plantinha cheiro verde Aqui não é muito valorizado na minha região, Ribeirão Pernambuco Mas lá em Manaus, onde eu estava, é muito usado na culinária Na carne, nos temperos E é conhecido lá como cheiro verde Aqui é com coentro do Pará, coentro do Maranhão E aí a gente vai pegar essas mudinhas aqui, diretamente da natureza E eu vou fazer o cultivo aqui e incentivar as pessoas também a usar Porque é muito bom, gostei bastante Também logo aqui ao lado a gente vê algumas plantas medicinal Como a língua de sapo, comida de jabuti também Já falei dela aqui, vou deixar na descrição desse vídeo Os benefícios dessa plantinha Então até o próximo vídeo No nosso canal Jardim do Éden Jardim do Éden